Qual foi o grande salto da fisioterapia no futebol? O que você vê que realmente mudou e mudou muito? Que tipo de tecnologia chegou que hoje ajuda? Como é que está o cenário nessa questão? Olha, Marcelo, uma coisa que eu vi que mudou bastante, eu acho que assim, principalmente mentalidade, né? A gente vê essa parte da consciência da prevenção, da consciência de um trabalho que a gente tem que fazer todo um trabalho antes para depois escolher essa parte pós. Então, assim, é pensar na lesão antes dela acontecer. Então, assim, hoje em dia a gente já vê grupos que a gente faz em todas as categorias aqui no Atlético dos nossos corretivos, né? Que nada mais são de exercícios que visam a prevenção de lesão. Então, com isso, a gente já consegue minimizar bastante aquela alta demanda de lesões. Fora isso, o investimento em tecnologia e as tecnologias estão aparecendo cada vez mais. Eu vejo que o clube atlético nunca está atrás, né? A gente sempre está trazendo alguma ferramenta nova. Se tem alguém com uma novidade, a gente traz esse cara para palestrar aqui. Então, a gente nunca está atrás das novidades. E isso é o que eu vejo, assim, em 2007 a gente já era um centro de referência, né? A gente, o nosso CT já era o melhor ou um dos melhores do Brasil disparado. Então, o que eu vi que de 2007 para cá não parou de evoluir. E a gente está sempre ali com a tecnologia de ponta, com o profissional que está atualizado. Todo mundo sempre, como eu falei, participando de congressos, de conferências ou de qualquer coisa que possa trazer atualizações para a gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri